Música Pelas circunstâncias, pelo fato de utilizar um time hoje alternativo, foi um bom resultado aqui em Chapecó? Foi ótimo, muito bom, exatamente o que você falou, né? Por usarmos uma equipe alternativa, uma equipe totalmente desentrosada, uma equipe com vários garotos, entendeu? E até pela situação que a Chapecóense vive no campeonato, então não é nada fácil. Mesmo assim a equipe fez uma boa partida, lutou, brigou o tempo todo. E nos minutos finais, inclusive, com jogador a menos. Mas faz parte, assim o futebol, o importante é a gente somar pontos ou pontos fora de casa. Então hoje o Grêmio não perdeu dois pontos, o Grêmio ganhou um ponto. Pelas circunstâncias que nos encontramos, nos encontrávamos, melhor falando. E pela situação do adversário, então é sempre muito bom. Até porque, eu volto a repetir, uma equipe totalmente diferente e mesmo assim a gente conseguiu um bom objetivo. Renato, conversando com os jogadores após a partida, falaram muito que o Grêmio no segundo tempo ficou um pouco atrás. Mas isso acabou causando até a situação da Chapecóense apertar mais. Isso foi algo que já esperava, até pelo Grêmio, ter a vantagem no placar? Ou podia o Grêmio ter forçado um pouco mais até para tentar o segundo gol? Não, isso aí faz parte, são circunstâncias do jogo. Nós estávamos enfrentando uma equipe que estava por tudo ou nada. Então não é fácil você jogar toda hora para frente, deixando espaço para dar o contra-ataque para o adversário. Nós tínhamos que ser inteligentes como nós fomos, nós tínhamos que ter o contra-ataque. Só que infelizmente a gente não aproveitou tanto o contra-ataque. Inclusive no primeiro tempo nós poderíamos ter matado o jogo. Mas faz parte do jogo, aquilo que eu falei, chega um determinado momento que o adversário vem com tudo para cima, você tem que se fechar um pouquinho. Mas eu volto a repetir, também não adianta você querer fazer muita coisa no jogo, porque a equipe é desentrosada, uma equipe com muitos garotos e muitas vezes nessas horas falta até a experiência, que é uma coisa normal, é compreensível. Mas está de bom tamanho, o que não faltou foi luta, foi garra, foi vontade. É isso que eu peço no mínimo para os jogadores. E hoje nós vivemos, nós jogamos com uma equipe praticamente totalmente modificada, contra uma equipe que joga junto há muito tempo, que é a titular deles. E mesmo assim a gente conseguiu um ponto importante. Então foi todo mundo esperando o Tony Anderson, acabou entrando o PP, fez o gol, né? De um a um. O que você podia falar sobre o seu jogador? Eu coloquei no treinamento, no coletivo de sexta-feira, onde eu fechei os portões, o Tony por ali. Mas ele é um jogador um pouco pesado para jogar naquela posição. Ele falou que não estava se sentindo bem, eu troquei algumas ideias com ele. E o Tony é um jogador que tem uma qualidade muito grande. E se eu colocasse ele por ali no jogo de hoje, ele iria cansar de tanto correr atrás do lateral da Chapeco. Eu conheço muito bem com o Eduardo e ele vai muito para o ataque. E de repente não ia ter o Tony nem no ataque e nem marcando. Então eu coloquei alguém da posição que é o PP, que eu conheço muito bem. Inclusive foi muito bem no jogo de hoje. É assim. Tentei colocar um jogador, que é do profissional, numa posição que de repente não estava acostumado. Não se sentiu bem. Então eu coloquei o jogador da posição. Renato, duas perguntas por gentileza. A primeira é sobre o Tony Anderson. Até no coletivo de sexta você utilizou o Tony um pouquinho mais aberto. Hoje você colocou o Tony no lugar do brocador, ele já foi meia. Você ainda procura o melhor posicionamento para este jogador. E a segunda pergunta. Nós não sabemos a gravidade da lesão do Bressan. Mas independente disso, você vai pedir mais um zagueiro para a diretoria? Quanto ao Tony, a gente está procurando achar a melhor posição dele. Ele gosta de jogar na meia. Ali na meia a concorrência é muito grande. Mas ele sabe jogar também como atacante. Então eu tenho utilizado o Tony nessas duas posições. Tanto de atacante como na meia. É ali que ele se sente bem, que se sente confortável. Quanto ao zagueiro, é lógico que a gente precisa de um zagueiro. A gente tem conversado, tem trocado ideias. Mas não adianta a gente trazer um zagueiro por trazer um zagueiro. A gente tem que trazer um zagueiro bom que vai nos ajudar. Até porque nós temos três competições dificílimas. E infelizmente nós perdemos o Bressan hoje por um problema muscular. E com certeza duas, três semanas. Então nós estamos basicamente com três zagueiros. Em três competições. Mas não é porque o Bressan machucou que a gente vai procurar um zagueiro. A gente vem procurando zagueiro. Mas a única coisa que eu peço é trazer um zagueiro bom. Que venha, que se encaixe no grupo do Grêmio. Não adianta trazer um jogador por trazer e esse jogador não nos ajudar. E zagueiro a gente está procurando. Você já tinha falado que era impossível colocar o mesmo time para jogar de repente até três vezes na semana. Seguindo essa lógica, é de repente, para a gente esperar, no jogo contra o Flamengo, pelo brasileiro, talvez um time, se não reserva, pelo menos, mesclando alguns jogadores? Essa pergunta eu estou aqui. É muito boa a tua pergunta. É bom. É mais de dois anos que eu falo sempre a mesma coisa. O jogador de futebol não é robô. De vez em quando ele tem que descansar para você ter uma equipe inteira. Você vê, hoje nós colocamos uma equipe totalmente diferente. Perdemos um jogador importante que foi o Bressan. Imagina se a gente coloca a equipe principal e a gente perde dois, três jogadores. Imagina o prejuízo que a gente ia ter a partir de quarta-feira. Então, cada treinador, cada clube tem uma decisão. A minha decisão é essa, de jogar, sim, dependendo dos jogos seguidos. É o que eu falei. Na próxima quarta-feira a gente tem Copa do Brasil. No outro sábado, três dias depois, a gente tem o Flamengo pelo brasileiro. E na próxima terça-feira a gente tem o Libertadores. Aí vocês querem que eu faça o quê? Milagres? Milagres eu não faço. Vai continuar jogando, sim. Uma equipe na Copa do Brasil, outra equipe no Campeonato Brasileiro. Até porque na próxima terça-feira também nós temos uma outra partida dificílima e muito importante pela Libertadores, que é o mata-mata como a Copa do Brasil. Você pode me perguntar, mas o Flamengo colocou hoje a equipe principal em campo. Vou adiantar que eu estou lendo os teus pensamentos também. Aí eu vou te responder. Jogar no Maracanã contra o Esporte é mole. Entendeu? Aí jogando em casa, sem problema nenhum. Sem viajar, sem nada, não tem desgaste. Queria ver se o jogo fosse em Recife. Mas eu não tenho nada a ver com o Flamengo. O Flamengo faz e tem todo o direito de fazer o que bem entender. Eu penso. Por isso que a minha equipe foi reserva hoje. Por gentileza, ainda do jogo, me perdoe voltar nesse assunto, mas você sai satisfeito daqui com esse resultado? Sim, eu saio satisfeito exatamente por todas as circunstâncias que a gente passou. Uma equipe totalmente diferente, uma equipe desentrosada, uma equipe com muitos garotos. E uma equipe que veio enfrentar a Chapecoense numa situação muito complicada, muito difícil no Campeonato Brasileiro. A gente sabia que ia ser uma partida muito difícil. Mesmo assim, a minha equipe se comportou bem, lutou, brigou com todos esses problemas que nós tivemos. Saímos na frente, tomamos um gol de empate. E agora, vendo no vestiário, o gol da Chapecoense estava impedido. Mas eu não vou reclamar, não vou xingar por causa disso. Então, é por tudo isso que, por todas essas circunstâncias, por ter uma equipe totalmente diferente, pelas dificuldades que nós encontramos em todos os sentidos, nós ganhamos um ponto importante de esponja aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.